Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo dessa quinta-feira, trazendo as últimas informações do nosso verdão para você que nos acompanha, e como sempre eu peço para você que está chegando, já deixa aquele like para fortalecer, o like além de engajar você aqui no canal, faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos palmeirenses, então ajuda nós aí meus parceiros, é totalmente gratuito, não vai cair o dedo, não custa nada, amassa o dedão no like, se inscreva embaixo caso você ainda não seja inscrito, é importante também que você se inscreva e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo, a gente manda aí pelo menos dois vídeos diários com muita informação do nosso verdão, e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, e muito obrigado aí, galera que está chegando nos últimos dias, dia 19, amanhã, hoje é 18, amanhã, o canal faz 5 anos, pô, que legal, que legal ter vocês aí com a gente, o pessoal que acompanha desde 2019, galera que veio chegando aí ao longo desse período, muito obrigado aí pela força, a gente estava querendo bater aí 70 mil inscritos na data desse dia 19, 5 anos de canal, mas não iremos conseguir, mesmo assim estou muito feliz com o apoio de todos nesses 5 anos, críticas, elogios, sempre com respeito aí, são muito bem-vindos, tá bom? Família Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro no próximo sábado, no Allianz Parque, às 9 horas da noite, é, e ó, só, só um adendo aqui, né, por que que eu falei das críticas, né, dos elogios, porque, mas as críticas, né, com respeito, a gente, pô, a gente aprende com a crítica, a gente tenta melhorar a cada dia com críticas construtivas, né, críticas aí com respeito, tá, aquele pessoal que chega aí faltando com respeito, a gente nem, nem dá bola, mais aí, ao longo desses 5 anos de resenha alviverde. Bom, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Botafogo, cumpriram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do Centro de Excelência, o restante do elenco realizou um treino técnico de posse de bola e jogos de 6 contra 6 em campo reduzido, mais um jogo importante aí do Campeonato Brasileiro, já vou passar pra vocês a sequência do Verdão no próximo mês, rapaziada, o bicho vai pegar, hein, ou o bicho já tá pegando, né, Palmeiras tem a chance aí de voltar a vencer após o revés de ontem, lá no estádio Newton Santos, mas é um jogo dificílimo aí contra o Cruzeiro, também tá na parte de cima da tabela, parece que estão se acertando lá, é, tudo crê que eles, tudo indica que eles vão brigar na parte de cima da tabela. Bom, a novidade dessa tarde foi a presença do atacante Lázaro, que iniciou o processo de transição física e participou de uma parte do treino com o grupo no gramado. Lázaro que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, creio que na próxima semana ele deve ser relacionado por Abel Ferreira. Agora, falando aí em jogador que se recupera, né, pegando esse gancho aí de jogador se recuperando de lesão, vai ter mais um jogador que vai precisar se recuperar. Pois é, boletim médico aí do Verdão, temos informação atualizada, saiu agora há pouco em relação ao Estevão, o camisa 41 teve constatadas torções no tornozelo e joelho esquerdo. Nossa, tô com um negócio aqui, pigarro que fala, né? Comentem aí, pô, fica coçando a garganta, cara. E pior que eu não peguei água pra mim tomar aqui. Enfim, não tem cortes, vai assim mesmo, seguimos, tá certo? O Estevão teve lesões aí constatadas, né, torções aí constatadas no tornozelo e joelho esquerdo. O Palmeiras, como sempre, não dá prazo para o retorno e apenas informou que ele já iniciou o tratamento com o núcleo de saúde e performance. Internamente, há um otimismo sobre a gravidade do problema. Por não ter dado nenhuma fratura, a expectativa é que o tratamento conservador terá uma resposta positiva e logo poderá voltar a atuar. Tomara, hein? Tomara. Apesar de não ter tido nenhuma fratura, a gente sabe que torção é complicado. E não foi só no tornozelo. A gente estava achando que era só no tornozelo, mas não. Tornozelo e joelho esquerdo é complicado, hein? Complicado. E no dia seguinte parece que fica pior, né? Depois que você tem essa torção. No outro dia, nossa senhora. Bom, o Palmeiras já informou que ele iniciou o tratamento aí com o núcleo de saúde e performance. Mas assim, podemos se dizer, podemos não cravar aqui, né? Mas a gente pode já prever aí que o Estevam vai ser desfalque. Pelo menos pra partida aí contra o Cruzeiro, que daqui dois dias, no sábado, creio aí que ele não estará apto, tá? Para ser relacionado aí, pra atuar na partida de sábado contra o Cruzeiro. Acho que não jogará, tá? Essa partida aí do próximo sábado, pelo menos, hein? Pelo menos, porque duas lesões, cara? Duas torções, tornozelo e joelho. Vamos aguardar aí, né? Boa recuperação para o Estevam. Sábado já não teremos o Richard Rios. Agora o Estevam Abel vai ter que mudar a equipe mais uma vez. Coloca os reforços para jogar, Abel. Essa é a hora, hein? Essa é a hora. Não pode dar sopa para o azar, não. Infelizmente, com uma lesão, a gente nunca quer que um jogador se lesione para o outro, para um reforço poder atuar, poder ser titular. Mas, enfim, é o que aconteceu. Então, temos que encarar aí com naturalidade. Os caras que chegaram aí já... Pelo menos o Felipe Anderson já demonstrou que... Pô, acho que 28 minutos, 30 minutos que ele atuou ontem. Pode ser titular aí tranquilamente dessa equipe. Esse vai encaixar bem, hein? Esse vai encaixar bem. Esperamos também que o Dudu volte ao seu melhor. Vai jogando um pouco mais ali nas partidas. Ganhe minutagem. Olha, temos um time aí que vai incorporar bem, rapaziada. É, vai incorporar bem aí para as fases decisivas de Copa do Brasil, de Libertadores, de Brasileirão também. Eu estou confiante. Não sei você, tá? E por falar em Copa do Brasil, tivemos sorteio das oitavas de final, nessa tarde de quinta-feira. E enfrentaremos o Flamengo. É, quer jogo grande? Então, toma! Palmeiras e Flamengo. O primeiro jogo vai ser com o mando do Flamengo, lá no Maracanã. E o segundo, no Allianz Parque. Então, Palmeiras decide esse confronto, tá? No Allianz Parque. Que as partidas acontecerão, ainda não tem uma data confirmada, mas acontecerão entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, tá? Nessas semanas aí acontecerão esses jogos. E, ó, temos negociação avançada aí no Palmeiras. Queria passar para vocês agora, porque essa chegou agora há pouco também para a gente. O Nottingham Forest encaminhou a contratação do atacante Riquelme Felipe. Mais uma joia aí da base do Verdão. Ele tem 17 anos e está no sub-20. A oferta do clube inglês é por volta dos 5 milhões de euros. Rapaziada, isso eu achei uma piada, de verdade. De verdade, hein? Algo em torno aí de 30 milhões de reais. O Palmeiras acha que tem 80% ou 90% do Riquelme. O Palmeiras não tem 100% aí dos direitos do jogador, tá? E o Nottingham ofereceu 5 milhões de euros. Algo em torno de 30 milhões de reais. E o negócio avançou nessa semana. Mas como o atleta completará 18 anos no segundo semestre, as partes ainda seguram um acordo final. Olha, não sei se é um bom negócio para o Palmeiras não, hein? Você negociaria o Riquelme por esse valor, torcedor palmeirense? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Porto e PSG também fizeram sondagens. Mas o negócio deverá acontecer mesmo com o Nottingham Forrest. Cara, eu não sei por que esses procuradores, os empresários, os agentes, não sei por que os caras querem colocar os jogadores nesses clubes aí. O Nottingham, pelo amor de Deus, hein? O Danilo já era para ter saído de lá. O Danilo não era nem para ter ido lá, para lá. Foi, foi um dos destaques aí. Mas, cara, o futebol desses moleques aí, desses jogadores, com todo respeito ao Nottingham, mas não dá para ficar. Não dá para ir para o Nottingham Forrest. Está certo que disputam a Premier League. Mas, pô, vai lá para sofrer, hein? Vai lá para sofrer. Porto e PSG, como falamos aí, né? Realizaram sondagens também. Mas o futuro do jogador deverá ser mesmo o clube inglês. Eu, por esse valor, eu não iria, não. De verdade. Se eu sou o agente do Riquelme aí, o procurador dele, né? O empresário... Não, cara. Está louco, está maluco. Time ruim das graças. Isso é louco. Não vai para lá, não. Não vamos para lá, não. Mas, enfim, é o mundo do futebol. Vamos ver o que vai acontecer. Deveremos ter confirmações aí em breve. Mas o negócio está bem encaminhado. Ó, e a sequência do Palmeiras, né? Falamos aí no início do vídeo. Vai ser complicada em agosto. Olha só, torcedor palmeirense. Na semana do dia 31 de julho, teremos o Flamengo pela Copa do Brasil, né? Jogo de ida. A volta na semana do dia 7 de agosto. E no meio desses dois jogos, Palmeiras vai até Porto Alegre para encarar o Inter pelo Brasileirão. Dia 11 de agosto, novamente o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, é a vez de encarar o Botafogo pelo jogo de ida da Libertadores, lá no Newton Santos. A volta, dia 21 de agosto, acontece dia 21, no Allianz Parque. Mas, antes disso também, no meio desses jogos, teremos o São Paulo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Ah, já coração em torcedor palmeirense. Vamos ver. Agora, né? Os reforços, para mim, estão a ponto de bala. Tem que jogar. Essa é a hora. Momento decisivo aí. Caminhando, né? Momento decisivo aí das competições. Tem que colocar os caras para jogar. E tomara que o Estevam esteja disponível nessa pedreira aí, né? Nesses dias de pedreira aí. Porque vamos precisar de todos. Família, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado. Deixa o like se gostou. Se inscreva. comenta, compartilha. Tamo junto. E avante palestra.